O Senhor é meu pastor, nada deixará-me faltar. Com a sua mansidão, em vez de espanso faz-me andar. Refrigério, fé e paz, minha alma nele achou. Nas veredas celestiais, o meu espaço Jesus firmou. E eu tivesse que andar pelo vale da morte, ó Deus. Eu não temeria o mal, porquanto estou nos braços Teus. Tua vara, ó Senhor, me conserva em letinão. Teu cajado divinal, traz conforto e consolação. Uma mesa para mim, ó Senhor, Tu vens preparar. Com Teus olhos vem me ungir. Faz em meu cálice transbordar. A bondade e a mercê sobre mim contemplarei. Nas moradas do meu Deus, para sempre habitarei. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmã Ivanice, que prazer, que alegria, que satisfação estar recebendo hoje aqui em casa. Prazer é todo meu. Meu Deus, rapaz. Curitiba? Curitiba. Que lugar de Curitiba é? Bairro Ficurrida. Aê, Deus preparar o dia, nós vai lá também, né Gilba? O Gilba trouxe essas visitas em casa hoje. Meu Deus, estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Nós vai, viu Gilba? Você vai levar nós lá. Irmã, vamos cantar o mundo comigo? Vamos lá. Beleza? Então vamos lá, então. E é o Salvador, né Jesus? O meu Rei, o meu Poderoso Senhor. Eu sei que jamais em perigo estarei, na sombra do meu Redentor. Estou obrigado em meu Salvador. Nenhum mal me pode atingir. Jesus, vem por mim, entraia meu amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. Por nome Jesus, o Senhor me chamou, minha alma preciosa em mim é. Com o seu grande amor, o Senhor me chamou, minha alma preciosa em mim é. Com o seu grande amor, ele me segundou, irmão me na graça e na fé. Estou obrigado em meu Salvador. Nenhum mal me chamou, meu amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. Oh, Curitiba! Deus abençoe a todos vocês! A funha das águas jamais temerei, Jesus me dará sua mão. Passando no fogo, não me queimarei, com sua fiel promessão. Estou obrigado em meu Salvador. Nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim, entraia meu amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. A minha alma quer contemplar-te, oh meu fiel e amado Jesus. Quero servir-te, quero seguir-te, recaminhar contigo na luz. És torno e forte, a minha alma, és proteção em tempo de dor. Tu me alegra, tu me preserva, de todo o mal, oh meu Redentor. E vá guardando a tua volta para subir contigo a Deus. A dor distante, viva anelante, por contemplar a glória do céu. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti, imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo a Senhor. Ao voltar com grande glória, Jesus Cristo o Redentor. Levará sua joia para o reino desprendor. Somos joias preciosas, o tesouro do Senhor. Somos velas, o tesouro do Senhor. Somos velas, muito hermosas, somos joias de valor. Desta joia preciosa, Cristo sempre cuidará. Sempre belas, sempre belas e brilhante, Ele as conservará. Somos joias preciosas, o tesouro do Senhor. Somos velas, muito hermosas, somos joias de valor. Revestido de pureza, caminhando em amor. Amém, Senhor. Aguardemos, vem atento o retorno do Senhor. Somos joias preciosas, o tesouro do Senhor. Somos belas, muito hermosas, somos joias de valor. Deus abençoe meu irmão Amém Em nome do nosso Redentor Oramos a Ti, ó Deus Amém com Teu calor Com Teu divino amor Vizita-nos desde o incêndio Ao heredir Bendito és Tu, ó Criador Fiel e potente Deus Em minha Senhor O Teu Consolador Convolta os santos Com fé Nós prostamos, ó Senhor Em santa dor, graça Aceita-nos, ó Deus Responde, ó Deus Põe-nos em comunhão Deus abençoe meu irmão Amém 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 Que alegria, adiós Amém Amém Amém